E eu volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, Débora Seco não se abala a pós indireta de Hugo Mouro Sobre separação, vontade de beijar hoje E foi exatamente isso, porque Débora Seco e Hugo Mouro anunciaram a separação Na verdade saiu na imprensa, G Show confirmou Eles disseram que não querem falar sobre o assunto, mas rolou em direta Porque Hugo Mouro postou um stories que depois ele apagou E ele postou dizendo assim, nunca subestime o valor da sua irrelevância Mostrando que ele estaria magoado aí, de alguma forma, com a Débora Seco E ela, no Twitter, postou dizendo assim, não sei porquê Mas acordei com uma vontade de beijar hoje Não abaixo a cabeça pra indiretinha do Hugo Mouro Afinal de contas, tudo que eles tiveram foi com consentimento E o relacionamento deles durou nove anos Foi quase uma década Muito mais do que Neymar e Bruna Biancardi Muito mais do que a maioria dos relacionamentos monogâmicos E terminando sem barraco do nível de Ana Hickman E Alexandre Corrêa com Edu Guedes no meio Agora assumido namorado da Ana Hickman Que o Alexandre Corrêa disse que foi amante dela Diz que ela é Edu Guedes O Alexandre falou no pânico Que o Edu Guedes estaria há um ano já com a Ana Hickman E o Alexandre Corrêa disse que E vocês têm acompanhado o fim deste relacionamento Que representa o fim de 90% de relacionamentos monogâmicos Que terminam com essa coisa horrorosa E geralmente, quando a gente vê todo ano Dados do Dia das Mulheres De feminicídio Oito em cada dez casos de feminicídio Segundo dados que foram revelados São cometidos por ex-maridos e ex-namorados De relacionamentos tradicionais monogâmicos São pessoas com sentimentos de posse São pessoas com ciúmes doentio Para vocês terem uma ideia de que monogamia nunca foi E não é exemplo de relacionamento saudável De relacionamento que dá certo Então quem é uma pessoa para dizer Que o relacionamento aberto não dá certo? O fechado dá por acaso? E para quem acha que acabou também Porque Débora Seco falava da intimidade do casal A Sandy e o Lucas Lima falavam da intimidade Nunca! E acabou! Inclusive há meses atrás, né? Fernanda Souza e Tiaguinho também não falavam da intimidade Acabou! E aqui eu poderia ficar citando eternamente E a pessoa tem que falar de sexo mesmo Como eu comentei no vídeo anterior Sendo casado, sendo solteira Tem que falar principalmente as mulheres Que são as mais reprimidas Porque esse assunto não pode ser tabu Quando você não fala de sexo Quando você omite o que você faz Ai, porque não pode falar Porque é assunto proibido E isso só é o primeiro passo Para a repressão moralista da sociedade Então não teve nada a ver com Terminou porque falava Porque ele sabia muito bem com a mulher Com quem ele casou E deu certo Deu certo durante nove anos Não é? E chegou ao fim Como todo relacionamento chega E o Hugo Moura já sabia muito bem Quem era a Débora Seco Quando se casou Eles vivem Ficando com outras pessoas Juntos já há muito tempo A Débora sempre contou os relatos Não é? E depois, mais ultimamente Parece que cada um Ficava com quem quiser Pro seu lado Casados Aí é mais difícil de funcionar Não é porque a pessoa está transando com outra Mas é porque se você mora junto Não é esse tempo A pessoa não está com você Está com outra pessoa Porque os casais que fazem swing Fazem troca de casal Eles ficam Os casais liberais Eles ficam com outras pessoas Mas são juntos Não é? Estão sempre juntos E eu acho que isso é fundamental Para manter um casamento aberto Mas são negociações que as pessoas têm Muitos homens adoram ver a mulher com outros Fetiche de corninho Cold Em inglês E muitas mulheres querem ficar com outros homens Existe também aquelas que querem ficar com outras mulheres Isso vai de acordo com a organização do casal Mas por que ter relacionamento aberto Se podem ficar solteiros? Porque amor é diferente de sexo Rita Lee mostra claramente na sua letra O que é sexo e o que é amor São coisas diferentes Você ter alguém em amor Para você sair uma companhia É muito diferente de sexo Uma coisa não anula a outra A pessoa quer estar junto Mas a necessidade sexual Ela vai muito além De você achar que você como mulher Ou você como homem É suficiente para satisfazer uma outra pessoa E cá para nós tem que ter muita autoestima Não é para dizer isso Eu sou suficiente para satisfazer minha esposa Ou a esposa dizer Eu sou suficiente para satisfazer meu marido Na cabeça dela O cara passa a noite no X-Videos, querida O cara está cheio de pornô no celular Para salvar a tua relação Porque ele precisa imaginar outras mulheres Assim como muitas mulheres Também traem muitos maridos pelas costas Por quê? Porque precisa de inovação Aí a sinceridade é um relacionamento aberto E pessoas querem criticar Relacionamento aberto sempre vai existir E mais e mais pessoas a cada dia Estão sendo mais sinceras Umas com as outras Porque fica difícil Para um homem chegar Muitas das vezes para a mulher E dizer que era uma relação aberta Muitas não aceitam Então o que o cara faz? Faz igual o Neymar Ele finge que é monogâmico E trai pelas costas Ou seja, só ele tem relacionamento aberto Mas ele não contou para a mulher E esse povo de igreja Fundamentalista religioso Que valoriza tanto a monogamia E foi dali que veio o conceito de monogamia Que influencia a sociedade Vai ver a vida dessas pessoas aí Quem já foi de igreja sabe Vai ver esses casais A grande maioria é um inferno dentro de casa Maridos que são agressivos com a mulher Traem pelas costas Relacionamentos Infernos Infernos É a maneira de definir Então existe muita falsidade Nas pessoas É o que eu sempre gosto de dizer Do falso moralismo Né? Dessas pessoas de querer julgar Ah, mas a Débora Sego Vivia relacionamento aberto E daí Deu mais certo Do que muito mais tempo E ela é um exemplo De uma mulher Que tinha essa liberdade Para ficar com quem ela quisesse Com outras mulheres Não é? Ele também tinha Então terminou Porque tinha que terminar mesmo E deu certo durante esse tempo Ah, mas ela falava Da intimidade do casal E daí ele casou com uma exibicionista Não é? Existem vários níveis de Exibicionismo e voyeurismo Voyeurismo é uma observação Exibicionismo As pessoas fazem isso Desde que mundo é mundo Porque faz parte da sexualidade humana E a Débora gosta de contar Gosta de falar da intimidade Tem pessoas que gostam de mostrar Tem pessoas que gostam de transar Na frente de outros Eu já fui em casa de swing Troca de casal Eu já sei como funciona Né? Então são vários tipos de exibicionismo Ele casou com uma exibicionista E ele ria Dava risada Inclusive no podcast Que ela teve Com ele Não é? Que ela falou Que o pau dele era grosso Duro Ele deu risada Não é? Então ele não estava com ela Obrigado Então as pessoas tem que entender Que relacionamentos Chegam ao fim Quem também acha Que vai abrir relacionamento Que vai segurar casamento Não é? Nada segura relacionamento Uma hora As coisas chegam ao fim Não é? Tudo chega ao fim Então nada é eterno Nada é pra sempre Os casamentos que duram muitos anos Ah, mas minha avó Ficou casada há 40 anos Com submissão extrema Ao teu avô, né? Teu avô No puteiro Todos os dias Afinal de contas As acompanhantes Profissionais do sexo Salvam casamentos Porque se não fossem elas Os casamentos de monogamia Não iam durar Muito menos Na verdade Do que duram Não é? É a hipocrisia A falsidade que a monogamia é Na grande maioria das vezes E aí dura muito tempo, né? O cara tem inovação A mulher também Trai pelas costas também Então Jamais ninguém pode Querer julgar Relacionamento aberto Pra mim Eu Já tive relacionamento aberto E eu acho Que Relacionamento aberto É Uma necessidade Né? Difícil você assumir É mais fácil Você enganar Você fingir que é monogâmico Porque muita gente Não aceita relacionamento aberto Mas se puder ser sincero É Uma necessidade Porque Eu acho que Na minha idade A gente percebe claramente Que sexo e amor São coisas diferentes E fica muito complicado De você ficar com uma pessoa só Né? Porque Sexualmente Enjoa bastante Tanto pro homem Quanto pra mulher Perde o fator inovação Não adianta uma lingerie Não adianta um brinquedinho Não é? Não Precisa de outra pessoa mesmo Né? Pra inovar Porque a graça do sexo É Você ver Como é a reação Da outra pessoa Não é? Se você já sabe Como é o princípio Meio e fim Daquela pessoa Não dá tempo nem De ter uma saudade Não é? Perde a graça Né? Perde a graça total Não tem mais graça É Você transa Como se estivesse bebendo água Né? Sem graça mesmo Então as pessoas Precisam de inovação Então eu Pra mim Seria muito difícil Assumir um relacionamento Monogâmico Eu estaria Praticamente sendo falso Se assumisse uma monogamia Né? Na minha atual idade No meu atual Pensamento Seria assim Seria bem difícil Eu acho que Relacionamento aberto É muito mais Do que simplesmente Uma moda Porque não é moda Sempre existiu Só que as pessoas Estão assumindo mais agora Né? E cada vez mais As pessoas tem que entender Que sexo é diferente De amor Não adianta Querer achar Que você é suficiente Pra outra pessoa Porque na maioria das vezes Você não vai ser Gente Você quer ser melhor Que Rihanna Você quer ser melhor Que Shakira Que Beyoncé Todas traídas Não é? É porque Não adianta A pessoa ser bonita A inovação É necessária agora É uma escolha A sua inovação Vai ser feita Com engano Com mentira Através de traição Que é algo muito ruim Ou vai ser feita Abertamente Ou vai ser feita Às claras Não é? Com um relacionamento Que chega ao fim Sim Como chegou De Débora Seca E Hugo Moura Mas com muito menos Barraco De uma Ana Hickman Alexandre Corrêa Por exemplo Deixa nos comentários A sua opinião Recomendo que assista Os vídeos anteriores Aqui do canal E nos siga Nas redes sociais Twitter, Instagram Tiktok E nos siga